Eu gosto assim, amostradinho Eu gosto assim bebê, amostradinho É o palco, aí, bora Deixa ela passar, vem no sapatinho Não mexe com ela, não mete de amostradinho Deixa ela passar, vem no sapatinho Não mexe com ela, não mete de amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Vou perder de amostradinho Eu vou perder de amostradinho Eu vou perder de amostradinho Deixa ela passar, vem no sapatinho Não mexe com ela, não mete de amostradinho Deixa ela passar, vem no sapatinho Não mexe com ela, não mete de amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Eu gosto assim, amostradinho Vou meter de amostradinho Vou meter de amostradinho